Olha, eu vou falar uma parada aqui agora, que eu vi, é... Eu tava até me preparando pra falar a respeito disso no final de semana, porque o vídeo da Bross, que eu fiz falando, né, sobre o Defandante, a galera, que eles estavam querendo ou não, que eles queriam iluminação Full LED, queria ABS, queria, né, aumento de potência no motor, não tô falando que não venha. Mas a Bross, do jeito que tá, já chega a 25 mil, 24 mil lojas. Olha, a Titan, ela já é um projeto que dá muito certo. Querendo ou não... Ah, mas você tava... Não, o número tá aí, meu amigo. Não tem como falar que não dá certo. É uma moto que já tá há muito tempo no mercado, a galera gosta, compra mesmo. A galera compra mesmo. E não tem como falar que não. Só que aí, o que acontece? Depois do último vídeo da Bross, né, que eu fiz um vídeo pra vocês relatando a respeito das mudanças que os fomboi mesmo, que é na Bross, e eu vi que vocês gostaram muito daquele vídeo, eu reuni informações um pouco aqui sobre a Titan. E depois eu vi o vídeo do Bill, né, que ele soltou no domingo também. Eu acho que foi basicamente no mesmo horário que eu soltei o da Bross no domingo passado. E o que acontece, né, a Titan ali não é tão devaneio igual a Bross. Mas é tão devaneio quanto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque os caras, eles estão pedindo na Titan, só pra você ter uma ideia, eles estão pedindo na Titan, freio a disco na traseira, ABS, eles estão esperando, e eles acham que esse ano vem um ABS. pasmem, de tubo no canal na Titan. Tem muitos rondeiros que estão pensando nisso. ABS de tubo no canal. Pode ser que venha? Não sei. E eu acredito que não. Não vem. Não vem. Ah, mano, mas a Titan vai ser um projeto à parte. Tá, mas a que custo vai ser um projeto à parte? Hoje nós temos a Titan, que não tem o ABS, não tem nada disso, e chega a 22, é de 3 mil na loja, em vários lugares. Não são todos, mas em vários lugares chega, né? Estão falando também de um novo painel, que eles estão falando que o mesmo painel da Tornado virá tanto na Bros, quanto na Titan nova. Eu já não sei como vai ser isso, porque o painel da Titan, ele precisa passar por uma mudança, obviamente. Mas assim, se eles realmente, que nem colocaram um painel novo na Tornado. Vocês viram lá, mostrei foto pra vocês. É um painel que ele não é bonito, igual o da Saara e o da CB300. Você vê que ali já teve uma redução de custo. Só que, esse painel pode ser que chegue na Titan. O mesmo painel. Pode ser que chegue na Titan. Então, se chegar na Titan, vai ser um painel mais barato, com a construção mais enxuta, e vai desempenhar a função da mesma forma. E essas coisas, quando a gente para pra pôr na balança, faz total sentido, né? vira um novo painel. Só que é um painel basicamente o mesmo que vem na Tornado. Né? Agora, tem um rondeiro pensando que a Honda vai colocar esse mesmo painel, pode ser que coloque, mas eu acho muito difícil. Colocar esse mesmo painel na Titan. Falando que a Titan vai ficar full LED. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas pensa comigo, meus amigos. O logista já precifica a Titan a 23, 22 mil, 24 mil. agora imagina se a Honda tira o freio a tambor, mete um freio a disco na Titan e coloca iluminações em LEDs. Não precisa ser full LED, mas uma iluminação em LED. Lanterna e farol. Novo painel, freio a disco na traseira ou freio a tambor na traseira com ABS de um único canal na dianteira. O Bill já falou que ela vai ganhar mudança, que a informação de bastidores já está falando que ela vai ganhar mudança, que não sei o que. Gente, mas hoje a gente tem que entender que a Titan é o carro-chefe. Vende muito a Titan. Qualquer mínima mudança que a Honda fizer na Titan, o preço dispara. O preço dispara. Já dispara sem ter inovação. Já dispara e vende. Viu? Vende. Exatamente, Silvio. Olha aqui. Já vende quase um milhão de CG e pede boi. Pra que melhorar? Exatamente, a Titan vai bater trinta mil, parceiro. Vai bater trinta mil. Não duvidem. Não duvidem que a Titan vai bater trinta mil. E os fanboys, eles estão pedindo. Não, porque tem que ter isso. E tem que ter mesmo. Mas e o preço? Né? Nós que não compramos Honda, Moto Zero, Honda, estamos tranquilos. Né? Estamos suave. Porque eu sei que, né? A gente não vai comprar. Eu prefiro muito mais aí comprar uma Raul Ju da vida do que dar meu dinheiro em vinte e três mil reais numa Titan hoje que não tem nem sequer um ABS. Hoje em dia, na minha opinião, tem que ter no mínimo ABS, independente da cilindrada. Porque hoje qualquer cuidado é pouco. O trânsito tá uma loucura. Então assim, velho, é complicado, tá? Olha isso. A Honda está lançando a CB 190 Hornet 2.0. Em toda a América Latina. É mais provável que eles lancem essa moto aqui também e chamem de CG 190 Titan e a separa da linha FAN e está de 160. Se fosse a Honda, não mudava nada. Eles vão pagar mesmo. Cara, o comentário de o Cilindro e do Carioca se complementou. Então assim, exatamente. Capaz, muito capaz, né? De eles trazerem uma CBC Troveno já que o motor já tá aqui o mesmo da XR. Já falei pra vocês que esse motor 160 é um motor maleável que basicamente ali eles conseguem aumentar a serenidade e baixar muito fácil. É um motor flexível. Então a Honda, ela tem um motor hoje que além de ser um motor flexível que pode, que ela pode adequar em várias plataformas de moto, ela sabe muito bem o cliente que ela tem. ela sabe muito bem como que a gama de clientes dela eles se agradam com a linha CG. Isso é fato, cara. Isso é fato. Por mais que o mercado ele tá mudando de pouco em pouco, a Honda vem perdendo ali valores significativos de porcentagem do mercado, mas ainda assim não tem como negar que a Honda ela sabe a receita. Ela sabe. E também ela sabe que ela não precisa ficar trazendo mudança. A galera vai comprar, meus amigos. E os rondeiros eles pedem porque eles sabem diferente da Yamaha, por exemplo, eles sabem que a Honda ela fica de olho na rede social. Ela fica de olho. Fica de olho. Diferente da Yamaha que finge cegueira. A Yamaha você pode ver tem anúncio tem um monte de anúncio da Yamaha no Instagram, no YouTube, enfim. Só que vai nos comentários dos anúncios. Vai nos comentários. É só a gente pedir no MT15. falando das motos que não tem potência. Porque o intuito da Yamaha é justamente esse. O intuito da Yamaha. Né? Mas a Honda, por outro lado, por mais que ela tenha uma precificação abusiva, ela ainda atualiza. Ela atualiza. A Honda é líder e não é à toa. Já atualizou a Saario, já trouxe a Tornado, trouxe a CB300, enquanto a Yamaha está calando a Honda e a FZ25. Aí você pergunta até quando. Aí a Yamaha vai aguentar. Então a linha CG, por mais que a galera pede, e é um devaneio, na minha opinião, ainda acho que é um devaneio, muito forte. mas a Honda, ela vai trazer uma mudança na CG. Pode ser que venha toda a mudança que o Bill falou mesmo. Que ela passe e faça uma linha CG totalmente diferente da Fan, Start e Cargo. Pode ser. Ou ela lança uma CG190. Quem sabe, né? Comenta aí o que vocês acham. Mas, olha, a Honda, ela vem, traz modelos atualizados, né? É atualizado. Se manda, eu vou tirar a aspa. É atualizado. O pé da Yamaha tá atualizado. Mas o problema é o preço. Porque os modelos da Honda não são ruins. Não. Agora o preço já é outros 500, né? Comenta aí, Panamá. Comenta aí.